E aí galerinha, beleza? Aqui é o Morano mais uma vez E hoje eu vou assistir um vídeo de um canal chamado Aleatoriamente E o nome do vídeo é Algumas imitações, vamos lá né? 1, 2, 3 Amor Fica sozinho da Caô Vê se me entende por favor E eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Se você demora eu vou, eu vou Amor Fica sozinho da Caô Vê se me entende por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Se você demora eu vou, eu vou Amor Fala galera, tudo mais ou menos? Meu nome é Luca Pimenta e este aqui é o meu canal Aleatoriamente Da vinheta Gostei da referência mamonas Boa Excelente Então galera, devido ao número de comentários Pedindo pra que eu fizesse Um vídeo imitando Algumas pessoas Mentira Eu vou realizar o desejo de todos E fazer esse vídeo pra vocês Eu vou imitar aqui algumas pessoas que eu sei imitar Algumas pessoas, alguns personagens, tá ligado? Fala rapaziada Tá começando o que? Tá parecido Corta pra 18 Corta pra 18 Tá parecido Corta pra 18 Ô câmera 18 Saudade da câmera 18 Já tá aí né meu irmão? Vem pra cá o meu amigo Poderoso castiga meu irmão Fala aí poderoso Como é que você tá meu irmão? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Porra, tá bem parecido Tô ficando chateado Por quê? Eu tava entrando em casa Mano, tá muito parecido Com a minha mulher Com a minha mulher Aí eu fiquei Porra, minha mulher gosta de mulher Então eu sou mulher Ou será que eu não sou mulher? Por via das dúvidas Tirei a arma no bolso Matei minha mulher Minha outra mulher E enterrei na minha casa Mas de resto Tá tudo certo Dá pra perceber Que é o meu amigo Diretamente da fenda do biquíni Gostei da sacada de uma imitação pra outra Você teira o chapéu Cheiva Vai pra ô Patrick Vamos que essa é a água viva Estou pronto Estou pronto Tá mais ou menos Veja os fatos Que são notícia No Brasil E no mundo Agora No jornal No Boris Tá legal, tá legal Pra não perder Falando nisso Saudade do pânico Nessa época Chupa, chupa Chupa, chupa Olá Tudo bem? Eu sou Pau, hein Tudo bem? É notícia Olá Tudo bem? Uma boa noite Meu nome é Charles Henrique É Charles Ô Sabrina Ô Sabrina Peraí, pô Lembra Essa lembra um pouquinho Malu, Marder Ô Malu 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 Marder Ela não quis falar comigo Eu tô triste Sabrina Ô Sabrina Sato Ô Ô Ô Sabrina Sabrina Por Por Porque Você tem essa habilidade Você ficou especialista em imitar os personagens do pânico, né? Malu Eu quero saber por que, de onde vem essa habilidade tremenda que você tem com esses seus lábios E falar essas coisas assim Ô Eu quero falar uma coisa aqui Eu não sou homossexual Eu não sou homossexual, Marder Eu sou Aguinaldo Timoteo Não sou, não Não sou, não, Marder Eu quero dar um abraço para todo mundo Olha só, olha só, olha só, Marder Ai, mas que imitação merda O rocker Olha só, Marder É É É o mais aguardante Lembra Precisamente, galera 8h20 Essa é outra também Que só lembra Vamos receber aqui Tanto no pessoal, galera Quanto no profissional, bicho Grande Suzana Vieira, galera Eita Lima Duarte, meu Ô louco, meu Esse cara é fera, bicho Quem sabe vai ao vivo Grande Stênio Garcia, bicho Antônio Fagundi, galera Esta fera, bote da água Ô louco, bicho Está começando Se virar nos 30, galera Depois do reclame Do clipe de rolo Ô louco, bicho É Esta fera Não Não Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Ah, essa parece Essa parece Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo Queiro em mim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco meu destino Pra te dar a luar Não vou negar Se você quiser E se você quiser Não te dou meu sobrenome Todo mundo com o braço pra cima Vai O ômega 3 Da Top Term Eu não lembro a voz dela Vários, vários Vários, vários A voz dela eu não lembro Cristina Isso aí E você pode ligar agora Para conseguir o ômega 3 Da Top Term Cristina A pílula da vida Da Top Term Cristina Um abraço Para todo mundo Da Top Term Cristina E a bateria dela Vai falhando Assim aos poucos O ômega 3 Da Top Term É um grande Grande medicamento Recomendado por todas As pessoas Que usam Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Like aqui embaixo Comentem Que aí se você acharam Das imitações E Compartilhem com seus amigos Tá ligado Mande lá Olha esse menino Não sabe imitar ninguém Que merda Ele acha que ele sabe imitar Ele não sabe imitar ninguém Compartilhem lá Com seus amigos Mande lá no Whatsapp Naquele grupo Da Naquele grupo Já tá ligado Já tá lá Naqueles grupos É Eu não tô em nenhum grupo desses Então compartilha com seus amigos Dê um like aqui embaixo Comentem que vocês acharam Valeu É nóis Até a próxima Luka É Luka né Eu gostei das imitações Cara Você meio que virou especialista Em imitar os personagens do Pânico Os personagens do Pânico Ficaram muito parecidos Não vou negar Os outros Alguns Pareciam pouco Outros Só lembrava mesmo E o Luz Antana Também ficou muito legal Ficou engraçado Você pode te dar uma dica Sobre esse vídeo Se você for por acaso Fazer outro vídeo De imitação Tenta deixar As imitações Um pouco mais curtas Porque você ficou Um tempinho demais Em algumas das imitações E ficou um pouquinho cansativo Tipo Reduz uns 5 segundos Mais ou menos De cada uma das imitações Para ficar mais dinâmico Para ficar mais dinâmico Porque se ficar muito tempo Em uma imitação Só A imitação Acaba ficando um pouquinho Cansativa Entendeu? É só isso Que eu posso te dar de dica Se você for fazer Outro vídeo de imitação Deixa um pouco mais curto Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército Tá ficando grande Se você quiser Que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome Desse vídeo Embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter ArrobaRiactBrasil E eu vou assistir agora Essa foi a minha reação A algumas imitações Lá do canal Aleatoriamente Espero que vocês tenham gostado Tem tchau E até o próximo vídeo